Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 e, por até aí, o que você está fazendo o seuастиro? Você está no matter. A verdadeira de Mariana, você está no primeiro lugar. Hórizona, nas于as miras de 2016, as pessoas que ela sejam difusas e os質os. Depois doan next... Hórizona, negra, nas于as miras de 2016, às 16h e 40 miliong dos Jogos de Dino. É o que você quer dizer, Telefone e Jogos de Dino! É o que eu? É o que você quer dizer, meu tempo é a sua grande maioria dos Jogos de Dino. O que quer dizer é isso? Sim. Vou sair com vocês. Pedro Sianmeher, todo mundo se que está ali. Eu estou aqui, vamos lá, vamos aqui. Tinhas aí, vamos lá, vamos lá. Tinha um café, tinha. Eu estive aqui, porém, porque me perdi no momento, quando nós estivemos a pôs de uma vingança aqui, ele virou da América. Isso mesmo, eu na Armeia, eu te lembrar por volta. Vamos agradecer pelo menos. Para praça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. e a minha história é muito interessante. Obrigada, Jair. Como é que você precisa fazer aqui? Vamos lá. E assim, pela primeira vez, o que é a vizão, o que é o que é a vizão? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é a vizão? O que é o que é? Obrigado. Obrigado.